O que é o café? 993276649 Já já eu vou falar aqui das mensagens que estão chegando E das fotos que estão sendo enviadas aqui Pelos nossos telespectadores Estou tomando café, está acompanhando 6 horas notícias Obrigado pelo carinho e pela audiência Já já o Paulo foi interagindo com vocês aqui 6 e 18 Vou falar agora que a Igreja Church Está com inscrições para o curso de português Para refugiados e imigrantes Samara Maciel, muito bom dia Quando começam as aulas, Samara? Oi Márcio, bom dia Muito bom dia para você que está acompanhando 6 horas notícias E olha, as aulas Elas já começam na próxima segunda-feira Dia 2 de março Vai acontecer em dois horários diferentes De 7 até as 8 da noite Vai ser para o nível básico E de 8 até as 9 Para nível intermediário O objetivo é ajudar os imigrantes e refugiados Que estão morando aqui em Manaus Esse projeto, ele começou com 60 venezuelanos em fevereiro do ano passado E esses primeiros alunos do projeto Esse ano É quem vai dar aula Para quem vai fazer E quem vai ter esse primeiro contato Com o idioma português, viu? Essa é uma ótima oportunidade Não é mesmo, Márcio? Com certeza, Samara Com certeza Obrigado aí pelas informações Falando ainda em aulas, estudos Mais de 50 escolas Devem adotar o modelo cívico-militar De acordo com o governo federal Os gestores educacionais dessas escolas Já atuam lá nas escolas, né? Vão receber um manual do novo modelo E a prática da disciplina militar Larice Neves, direto de Brasília Traz os detalhes para a gente aqui na tela de 6 horas Grade curricular comum Mas com uma estrutura disciplinar diferente Esta é a proposta do Ministério da Educação Em uma coletiva de imprensa O ministro da pasta Anunciou que até agora 643 municípios do Brasil Alguns do Tocantins falaram Que querem ter escolas assim A gente está com quase 650 municípios Que já aderiram Já manifestaram interesse O pedido de adesão terminou na semana passada Mas ainda tem alguns chegando por correio Os que foram enviados dentro do prazo Vão ser aceitos Os colégios que fizerem parte do programa Vão passar a ser administrados Por militares da reserva A ideia é reestruturar a parte disciplinar O governo federal deve divulgar a lista Com as escolas contempladas No próximo dia 15 de novembro Nesta primeira fase Vão ser escolhidas 54 instituições Mas a expectativa é que até 2023 Último ano do primeiro mandato Do presidente Jair Bolsonaro Esse número suba para 216 O deputado federal capitão Alberto Neto Diz que a proposta é uma opção Para melhorar os índices de criminalidade Dentro e fora das escolas O Amazonas mais do que aderiu Na verdade ele foi pioneiro desse programa Obrigado Larissa pelas informações Falando ainda em educação Cursos profissionalizantes Porque você tem que se preparar Para o mercado de trabalho Se você está buscando aí Algo nesse sentido Principalmente em Parintins O CETAM está ofertando cursos profissionalizantes Lá na cidade de Tupinambarana Mas quem traz as informações É o Rony Belchior aqui na tela É isso mesmo O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas O CETAM Que funciona aqui no Bombódromo em Parintins Está oferecendo nesta sexta-feira 100 vagas para os cursos de informática Básica e avançada As aulas acontecem a partir desta segunda-feira Dia 2 de março As matrículas estão acontecendo hoje A partir das 8 horas No andar térreo do Bombódromo A documentação necessária Para quem quer se inscrever nos cursos de informática básica Informática avançada E também CorelDRAW Photoshop São as seguintes RG, CPF, comprovante de residência Declaração escolar Ou certificado de ensino fundamental Ou ensino médio Todos eles com cópias Pré-requisitos Ter idade mínima de 14 anos Completos no ato da inscrição E deve estar cursando Pelo menos a partir do oitavo ano Do ensino fundamental As aulas deverão acontecer Aqui mesmo No laboratório de informática do CETAM E também em algumas escolas parceiras Aqui na cidade de Parintins De Parintins Rony Belchior Obrigado Rony Então a você aí que mora em Parintins Você que é parintinense Se liga na informação Aproveita essa oportunidade Aproveita porque o bonde Sobe no bonde e aproveita Para se capacitar lá no CETAM Agora de Parintins para Manaus Atenção para você também Que está buscando essa capacitação Só que na área de saúde Hoje, sexta-feira 28 de fevereiro Estão abertas as inscrições Para 30 vagas gratuitas Em cursos na área da saúde A repórter Mariana Rocha Traz os detalhes para a gente Aqui na tela dos 6 horas É isso mesmo Esse curso é direcionado Para atendimentos A urgência e emergência Só pode participar Quem estiver cadastrado no CINE Maiores de 18 anos Com ensino médio completo Ou nível técnico Ou nível superior Na área da saúde Os interessados Podem fazer a inscrição Gratuitamente Devem levar A ficha devidamente preenchida Até a sala da CENTEP Que fica lá na Galeria dos Remédios Na rua Miranda Leão No centro de Manaus Mais informações Sobre esse edital Você vê no site da CENTEP Que aparece na sua tela Eu volto com você ao estúdio Obrigado Mariana Obrigado pelas informações E para você que fez o ProUni O resultado da segunda chamada Já está disponível no site Os alunos Têm até hoje Para entregar os documentos Samara Maciel Traz os detalhes Aqui na tela dos 6 horas Positivo Viu Márcio Muito bom dia para você Bom dia para você Que está aí Acompanhando os 6 horas Notícias Quem foi aprovado Na primeira chamada Do ProUni Tem até o dia 28 Para apresentar A documentação completa Que é exigida No ato da inscrição Comprovar Tudo aquilo que forneceu No ato da inscrição Tem até o dia 28 E se você ainda não sabe Se foi aprovado ou não Não sabe o que precisa levar Basta acessar o site Que está aparecendo Aqui na sua tela Que é o www.prouni.com.br Para ver tudo aquilo Que precisa levar Até o dia 28 Para confirmar E receber Essa bolsa Para já iniciar O primeiro semestre Do ano de 2020 Neste semestre O ProUni está oferecendo Mais de 250 mil bolsas E ainda tem uma esperança Para quem está bem pertinho Ali no ranking Da colocação Porque do dia 6 Ao dia 9 de março Vai ter a lista de espera Vai ser divulgada Essa lista Quem não entregou A documentação completa No prazo estipulado Da primeira chamada Vai ser eliminado E as vagas Vão ser remanescentes Ou seja Tem chance ainda De você entrar E participar Da segunda chamada Que vai ser divulgada Ainda no começo de março Volto com você Muito obrigado Samara Samara sempre bem informada Agora a notícia Para você Que gosta de promoção Depois do carnaval Muitas lojas Abrem as portas Com descontos atraentes E convidativos Para aumentar as vendas E queimar os estoques Débora Martins Traz os detalhes Aqui na tela Do 6 horas SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval De olho nas promoções De carnaval Isabel trouxe a filha De 9 anos Para passear E conferir as ofertas Ai Adoro as bijuterias As bolsas As chiaras Adoro as roupas Maria Maria Também não perdeu tempo Aproveitou Para comprar Para ela E para uma amiga Eu estou vendo Aqui uma blusa Que é para Um presente Fevereiro É o mês da alegria Mas depois que acabam As festas Fica a preocupação Para quem trabalha Com vendas E nesta época É muito comum Que os lojistas Traçem estratégias Para botar fora O estoque E dar espaço A novas peças Essas promoções Elas vão perdurar Até o final do mês Até uma segunda ordem E durante a semana inteira A gente está com a promoção Os lojistas apostam Na decoração criativa Das vitrines também Vale tudo Para chamar A atenção dos clientes Nossa As promoções Tão ótimas Aqui Muita promoção Aqui Gostei SBT Amazonas Folia Bebem Tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval Olha Quem não gosta Quem não gosta De uma promoção Geralmente acontece Nesse período Depois do Natal Depois do Réveillon E agora Depois do carnaval Então aproveite Meu amigo E o detalhe Dos Economistas Os contadores As pessoas Envolvidas com comércio E com dinheiro Eles indicam Que a gente Possa pesquisar Sempre Pesquise Pelo menor preço Vá lá Busque outras Informações Porque quem sabe Você encontra O produto certo Com preço Bem menor E aproveite também Os cursos Que nós Os cursos Profissionalizantes Que nós mostramos aqui Disponíveis em vários municípios E aqui na capital também Olha A gente vai fazer Um rápido intervalo Mas na volta A gente vai falar Sobre o coronavírus Sobre os prejuízos Que podem causar As fábricas Do polo industrial De Manaus Já já eu trago Os detalhes pra você Não sai daí Eu volto já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto